Oi, boa noite, pra você ligado na Globo, o Zeca tá ligado, o Thiago Maia também, o Gabriel que tá lá na seleção, de repente até o Neymar tá assistindo o jogo e nós vamos acompanhar juntos, direto da Vila Belmiro, a partida entre Santos e Gama. Esse jogo vale uma vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, a fase mais aguda da Copa do Brasil, quando vão entrar os cinco times da Libertadores, o Willa Kleber. Bola em jogo, pra você ligado na Globo, começa a partida entre Santos e Gama. Uma foi aquela que ele saiu, ele demorou pra chutar, ficou em dúvida, quase perdeu a bola. Olha o chute do Vitor, e essa do Maringá, sempre troca. Ela tem certinho, três bolas seguidas, jogada sim, foram quatro, nenhuma delas, ele foi firme, a cobrança do escampeio, a defesa tirou essa, acabou salvando o David, e ela voltou pro time do Santos, tentou fazer um malabarismo ali, a bola chegou bem no Copete, ele tentou limpar, voltou pro Vitor Bueno, a tentativa do Vitor Bueno, bola pro Copete, saiu do gol, e agora foi firme o Maringá, e acho até que foi mesmo atingir. Quase 22 minutos de primeiro tempo, o placar de 0 a 0. Boa tabela do Copete com o Daniel, Daniel no cruzamento, olha a chance do gol do Ricardo, consegue defender o goleiro do rebote, Vitor Bueno, travado pelo Dudu, volta a bola pro Santos, Caju, tentou bater pro gol, Caju de pé direito não teve força, ainda foi bloqueado, e o time do Gama, agora sim, o Santos criou a primeira jogada, realmente, chance clara de gol, na tabela. Tentou o incentivo do torcedor lá atrás, do Caju, jogou lá pra dentro da área, Renato tenta aproveitar. Luiz Felipe, boa bola do Gustavo Henrique pro Ricardo Oliveira, e do Ricardo Oliveira pro gol! E um lindo gol de Ricardo Oliveira, gol do Santos! Recebeu uma boa bola, e aí mostrou, se tem jogadores da partida inseguros, tem os que absolutamente sabem o que vão fazer, como vão fazer, sem problema, trouxe pro pé direito, e sem uma visão claríssima do gol, mas com toda a consciência de onde estava, limpou, e jogou na gaveta, bola pro fundo do gol! Pegou bonito demais da bola o Ricardo Oliveira, abre o placar pro time do Santos, mais de 27 minutos do relógio, grande gol do Ricardo Oliveira, depois de dois meses praticamente fora do time, se recuperando de uma lesão no joelho, chegou a ter ameaça de cirurgia, faz o primeiro gol da Copa do Brasil, volta a se encontrar com a rede, a comemorar com a torcida, Ricardo Oliveira, cabeça 9, 1 para o Santos, 0 para o ganho. Felipe, voltou a bola no Vitor, chega o Daniel, o Vitor levou bem, pode até chutar pro gol de pé esquerdo! Eduardo chegou protegendo a bola bem, mas não conseguiu fazer o passe, o Santos vem no contra-ataque, é sempre uma arma fortíssima, bola do Vecchio pro Ricardo Oliveira, olhou pra área, tocou, e o Vitor Bueno não conseguiu chegar! Tudo armado, e é tudo planejado, porque esse tipo de jogada acontece em várias partidas do Santos. Uma roubada de bola, o Ricardo vai disparar, recebe do Vecchio, essa disparada dele já faz naturalmente com que o Vitor Bueno feche. São Murilo em cima dele, Copete tentou passar no meio de dois, e deu certo! Volou pra dentro da grande área, ele estava dentro da grande área, pra entrada da pequena área onde estava o Cittadini, a defesa e o jogo. O outro cruzamento pra grande área, passou pelo Gustavo, corre o Copete, evita a saída, tem pedindo bola e recebendo o Vitor Bueno, bateu pra dentro da grande área, Gustavo Henrique, a cabeçada não foi feita. O Vitor Bueno continua sendo uma ótima opção, recebeu, dominou, vai pra dentro, fez o corte, na hora do cruzamento, justa a pênalti! Quando o Léo Cittadini dominou, recebeu o toque, o hábito marca a penalidade máxima da cartão amarela no David, o jogador que cometeu a falta, aos 43 minutos o Santos atrás, em cima da linha o goleiro, a distância do Ricardo, ele vai bater de pé direito, autorizado, partiu, pé direito na bala, Ricardo, pro gol! Ricardo Oliveira, gol do Santos! Vai cumprindo rigorosamente a função, o Camisa 9! E ainda com direito é um escorregão, mas bateu muito firme, muito forte no alto, apesar do Maringá ter acertado o campo, é indefensável esse tipo de cobrança, bola pro fundo do gol, Ricardo Oliveira, Camisa 9, os dois gols dele no jogo, o Santos abre um importante 2 a 0, contra o Gama, na primeira etapa da Vila Belmiro. E aí o Ricardo vai entrando no ritmo dele, criando a jogada lá pela esquerda, aquele cruzamento, puxando o contra-ataque e fazendo o gol. E aí aqui tem convocação, logo, logo, tem os jogos das eliminatórias. O Pelé vai ter participação nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio, olha o chute do Veto e a bola passa à esquerda do gol. Tudo isso daqui a pouquinho no show do intervalo com o Rei. A vida dele, as coisas acontecem. Olha aí o time do Gama tentando chegar, a bola com o Ítalo. Tem o Baiano ali pertinho. Não jogou a bola muito certinha, não foi o Baiano, mas ele arrumou, tocou. Bom lance, bom drible, boa sequência. Bateu pro gol e fez com perigo o Michel Pires. Se mandou lá pela direita, o Daniel Guedes, a bola chegou do Veto e o Bueno. Grande lance, grande lance, caiu e o juiz marca a pênalti. O juiz está marcando penalidade máxima. Já vê que atitude que ele vai tomar. Deu só o cartão amarelo pro goleiro Maringá. Num primeiro lance, pra ser assim bem sincero, eu não cheguei a ter a impressão do toque. Achei até que o Vitor ia dar outra meia-lua. Como ele dá uma lindíssima meia-lua no zagueiro. Vai pra cobrança de pênalti, Ricardo Oliveira. Ele partiu, bateu de pé direito pro gol! Ricardo Oliveira! Gol do Santos! Dessa vez não foi no alto, foi no chão e foi no meio do gol. Correu o goleiro, deslabou. Do meio, um pouquinho mais pra esquerda. Bola pro fundo no gol, Ricardo Oliveira, camisa 9. Dois gols de pênalti, um do Alácio abrindo o placar. Três do Ricardo Oliveira. Três a zero pro time do Santos. E aí é uma pancada no meio do... Do ânimo do Gama, né? É, tava jogando, tava arriscando, saindo pro jogo, fazendo até um belo segundo. Aí o Santos tenta outra vez com o Ricardo Oliveira. Aí fica com uma grande possibilidade de aplicar até uma goleada no time do Gama. Rolou a bola, pra direita o cruzamento, consegue afastar o Maringá. Emendou de primeira e chutou pra fora o Vitor Bueno. Mas dá uma levantada. Se o torcedor do Santos viu um começo de segundo tempo, com o Gama mostrando estar afim de complicar a classificação. Dispultou a jogada, bateu pro gol, Ítalo, espalma a Vanderlei. Descendo, bom elogio ao time do Gama pela postura. Vai ao ataque, Felipe, encheu o pé e Vanderlei tirou de novo. Ou essa não tocou, acho que não. Essa foi só direto pra linha de cima, não falta não. Pode até ter havido um contato. Aí a arrancada do Daniel Guedes, pela direita, faz o cruzamento. Chegou cabeceando o Vitor Bueno, jogou pra fora a linha de fundo. Só tiro de meta. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Dominou o Vitor Bueno. Elano faz o passe, bola pra dentro da grande área, bateu firme pro gol. E por pouco não consegue o Daniel Guedes aumentar o placar. Agora Maringá trabalha bem o goleiro. Ele ganhou e aí mesmo sem ângulo encheu o ano. É a cobrança de escateio pro time do Santos. Cabeçada no remate e a bola passa perto. Mas passa muito perto do gol. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Pintar o contrapaque. E vai pintar o contrapaque. E tem tudo o Vitor Bueno pra fazer o quarto gol. Ficou na cara do goleiro. E ele pode mostrar a imagem dessa defesa cara a cara que ele fez evitando o gol do Santos. O quarto gol. No momento em que termina o jogo. Santos 3. Gama 0. Três gols do Ricardo Oliveira. Ainda com direito a essa última jogada. Um bom lance. Um bom contra-ataque. Uma grande defesa do Maringá. O Santos está na próxima fase da Copa do Brasil.